Pai, se este cálice não pode passar sem que o beba, seja feita a tua vontade. Pai, se este cálice não pode passar sem que o beba, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Pai, se este cálice não pode passar sem que o beba, seja feita a tua vontade. Pai, a minha voz, vossos ouvidos estejam bem atentos. Pai, a minha voz, vossos ouvidos estejam bem atentos. Pai, se este cálice não pode passar sem que o beba, seja feita a tua vontade. Pai, se este cálice não pode passar sem que o beba, seja feita a tua vontade. A minha voz, vossos ouvidos estejam bem atentos. A minha voz, vossos ouvidos estejam bem atentos. Pai, se estejam bem atentos. A minha voz, vossos ouvidos estejam bem atentos. Amém. 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 Amém.